Hoje foi dia do primeiro mutirão de combate ao Aedes aegypti aqui na região. 52 cidades participaram das ações que tem o apoio da IPTV. Em Orofino teve até um curso para aprender a reaproveitar pneus usados. E teve trabalho de prevenção ao Aedes aegypti também aqui em Orofino. Só que na cidade, além das ações de limpeza, panfletagem, teve também esse curso aqui para ensinar como reaproveitar esse que é um dos maiores vilões do acúmulo d'água. Pode reparar aí na sua cidade. Com certeza vai ver que o descarte de pneus é um problema sério. Então por que não usá-los para deixar o seu jardim mais bonito? Basta separar um pouco de brita, terra, adubo, tinta para decorar e claro, uma muda de planta ornamental do seu gosto. Nós vamos pegar um pneu, pode ser de tamanho maior ou menor, depende de cada um. Vamos pintar o pneu, aí uma pequena camada de brita, depois você completa até a parte da superfície do pneu aí com terra, depois joga um pouco de esterco em cima, faz uma pequena cova, pode ser feita com a mão mesmo e coloca uma espécie ornamental. A Ângela gostou mesmo foi da pintura, mas achou todos esses passos bem simples. De um pouquinho que a gente faz, juntar todo mundo para fazer isso, não atrapalha. Uma meia hora que você for em seu quintal, você pode catar uma lata, um balde, alguma coisa, que não junta o bichinho, a larvinha da dengue. E reparou que estava todo mundo uniformizado? É que o curso teve principalmente profissionais da área da saúde, mas por um motivo simples, é que a partir de agora, eles vão ser multiplicadores dessas técnicas. Cada um agora vai desenvolver esse trabalho no bairro que trabalha, né? Para que além da cidade ficar mais bonita, a gente tire esse lixo, esse foco de criador dos mosquitos.